Não tinha nada dentro da minha casa e o pastor me chamou pra conversar Meu filho, fica despreocupado que hoje eu vou te fazer um papel de um pai Eu sei que a partir de hoje, eu tô numa audição desse momento E com um lindo sonho Você chegou Eu sei que não é passageiro, meu amor O levarei aonde for Esperarei e viveremos juntos